ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente com caminhão desgovernado deixa uma mulher morta e duas outras pessoas feridas na zona leste da capital. Por causa de problema no Proama, 200 mil pessoas estão sem água na capital. Jovem de 18 anos é preso, suspeito de matar e decapitar vigia. PM suspeito de matar, homem no Petrópolis é detido e liberado. Nacional vence o gênus de Rondônia, mas se despede da Série D. Já o Princesa confirma a classificação fora de casa. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente com o caminhão desgovernado. Foi na manhã de hoje no São José, zona leste da capital. Foi preciso um cabo de aço para tirar o caminhão da calçada. Uma tragédia que assustou quem mora por perto. O motorista do veículo, que era abastecido com tijolos, perdeu o freio e saiu desgovernado. Ele se jogou e acabou quebrando a perna. Priscila Soriano e o marido, policial militar Pedro Sena, do batalhão de guarda, estavam de moto. Moravam aqui na Rua 1. Na hora que eles entravam em casa, o caminhão arrastou este carro que atingiu os dois. Priscila ficou embaixo do veículo. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Pedro ficou ferido na cabeça e foi levado ao João Lúcio. O corpo de bombeiros foi chamado. Levantamos o veículo, conseguimos arrastar o corpo dela, tirar e entregar para o IML para ser feitos os procedimentos. O carro é da amiga de Jonathan e estava estacionado. Ele disse que se o veículo não estivesse lá, crianças poderiam ser atingidas. Tinha três crianças aí atrás e se o carro não para, ia levar as crianças. A dona Maria estendia roupas quando viu o caminhão passar bem perto da casa dela. E esse não foi o primeiro acidente registrado por aqui. Deixaram a cação de um jeito que não podia deixar e quando carrega, ele entrando na casa da vizinha e batendo o rapaz, que inclusive é esse que acabou a casa dele aí também, à frente do muro dele. Como não é a primeira vez que acontecem acidentes com este caminhão, a Polícia Civil deve começar a investigar a responsabilidade sobre essa situação. Quem ocasionou, se houve falha mecânica, etc, etc. Até porque o caminhão, pelo estado visual, ele não é um caminhão antigo, razoavelmente um seminovo. O delegado quer saber quem estacionou o veículo, se o dono da loja ou o ajudante. Moradores da Zona Leste e parte da Zona Norte de Manaus continuam sem água. A concessionária prometeu restabelecer o serviço até amanhã. Os garrafões e o carrinho são os parceiros da Dona Mari na peregrinação para conseguir água no mutirão. A casa está seco de água. Agora que está chegando, pingando. Na casa não chegou não, não está nem pingando ainda. E a dona de casa só conseguiu encher o carrinho porque esta comerciante está doando água de um poço artesiano para os moradores. Vem gente longe, carrinho, pegar. Eu digo, dá um tempo, deixa a bomba esfriar e depois vocês vêm e pegam de novo. Mais de 250 mil moradores das zonas norte e leste de Manaus estão sem água nas torneiras desde sábado. O motivo? Mais uma bomba de captação de água do Proama quebrou, deixando os moradores do mutirão, Cidade de Deus, Núcleo 23 na Zona Norte e Jorge Teixeira, Nova Floresta, São José na Zona Leste, sem água. Essa é a situação. Esse poço tem mais de 20 anos. As pessoas pegam água aqui sempre que precisam, pegam água. O que a autoridade faz? Absolutamente nada. Seu agenor nem foi trabalhar hoje. Falta água em casa, né? Aí tem que pegar água em casa. Porque chegar de tarde do trabalho sem tomar banho, sem nada, minha filha estuda, minha esposa, né? Esta foi a segunda vez em pouco mais de um mês que os moradores das zonas leste e norte ficaram sem água. E o problema levou a Prefeitura de Manaus a ameaçar multar em um milhão de reais a concessionária de água Manaus Ambiental. Ontem à noite, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, cobrou mais agilidade da Manaus Ambiental para normalizar o serviço. A empresa Manaus Ambiental, ela foi pré-cabida desta vez. E ao invés de mandar buscar peças no Rio de última hora, já preparou todas as que compõem a bomba que deu pane. Com isso, ela fica nova. A outra está muito boa. E até 30 de agosto, chega uma completamente nova. A previsão da empresa é que o abastecimento de água seja 100% restabelecido nesta terça-feira. Até lá, caminhões-pipas serão usados para abastecer as casas. O suspeito de decapitar um homem por uma dívida de 600 reais foi preso. Os dois brigaram depois que a vítima se negou a pagar a quantia. Vinícius Roberto tem 18 anos. Ele foi preso quando voltava de Rio Preto da Eva. É suspeito de matar o vigia Antônio Queiroz no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital, em junho. O crime aconteceu num domingo. Eles estavam bebendo juntos desde sábado, bebendo e, segundo o Vinícius, consumindo entorpecente, droga, cocaína. A vítima foi decapitada e recebeu diversos golpes de faca pelo corpo. Segundo a polícia, o crime foi motivado por um desentendimento entre os dois, por conta de uma dívida de 600 reais que a vítima tinha com o suspeito. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito e a vítima teriam um relacionamento amoroso. Esse foi o quarto encontro íntimo deles, totalizando a dívida de 600 reais. Ele já cumpria pena por roubo e estava em liberdade provisória desde o dia 16 de junho. Uma mulher foi presa, acusada de abusar sexualmente de duas crianças, uma de 10 e outra de 11 anos. O caso foi na madrugada de hoje, no Cidade de Deus, na norte de Manaus. De acordo com a polícia, o pai das crianças, um feirante de 50 anos, saiu para trabalhar às duas horas da manhã e deixou a mulher de 39 anos cuidando das crianças. Na manhã de hoje, quando os filhos voltaram para a casa da mãe, relataram que a mulher teria praticado atos libidinosos. A babá foi presa em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e foi conduzida ao centro de detenção provisória feminino. E a violência em Parintins tem assustado quem mora no município. A cidade viveu o fim de semana mais violento do ano. Além da onda de assaltos, a mão armada e arrombamentos de residência, duas pessoas foram mortas. A primeira vítima da onda de violência em Parintins foi o estudante do Colégio do Carmo, Matheus Menezes. De 17 anos, ele resistiu a um assalto na porta da sua residência na zona leste da cidade e recebeu uma facada no peito, que atingiu o pulmão. O autor do latrocínio foi Emerson Barata, 27 anos, o Baratinha. Ele foi condenado por homicídio e estava no regime semiaberto. Baratinha foi preso no sábado pela manhã num bar da cidade, comemorando o assalto. A segunda vítima foi Igor Leal Coelho, 20 anos. Ele foi morto na madrugada de domingo, quando retornava para sua residência por dois homens que estavam numa motocicleta. O carona da moto efetou vários disparos e um deles acertou o pescoço da vítima, que morreu no local. Os familiares não sabem dizer o motivo do crime. A polícia civil está investigando. O Matheus foi esfaqueado durante um assalto e faleceu, infelizmente, nesse final de semana. O autor já foi apresentado na delegacia e ele vai responder pelo crime de latrocínio, que é a maior pena que nós temos hoje no Código Penal, de 20 a 30 anos. Em relação ao homicídio que ocorreu no dia de ontem, a equipe está em campo para procurar informações para que a gente possa embasar o inquérito policial e conseguir chegar na autoria. O comandante da Polícia Militar em Parintins, Coronel Valadari Júnior, reconhece a gravidade da situação. Mas, segundo ele, a onda de violência que vem atingindo os bairros da Ilha Tupi da Marana está sendo causada pela superlotação do presídio local. Moradores de Parintins estão cobrando do governo do estado a revitalização da segurança pública no município. Daqui a pouco, quadrilha é condenada pela morte do sargento Camacho. O crime aconteceu há um ano. E ainda, a PM suspeito de matar homem no Petrópolis é ouvido e nega crime. Nós voltamos já.